Time, espera... Obrigado, pessoal. Alface é porque eu tô facinho. Ô, level, faz muito sentido, level. Pelo amor de Deus, level, que alface é porque eu tô facinho. Isso daí não faz o menor sentido, irmão. Se eu fazer uma invasão, falar pro pessoal, falar mandioca, é porque eu tô oco, cara? Eu tô oco. Oco. Isso é pra não falar outra coisa. Pô, mas você cita pedra, hein, mano? Pô, jogando no ultra aqui, o negócio tá lento aqui, eu não tô gostando não. Essa placa de captura velha, velho. Não dá nem pra me rushar no Enzo ali, porque tem um cara em cima da plataforma dando cover. Ou será que dá? Ah, o Enzo tá é morto, mano. Esse é aquele meme lá, deve tá é morto essas horas. Quer saber, só tem um vivo e eu não vou relar kit não, mano. O cara tava agachado. Ele tava agachado. Eu vi a marcação da Moco, mas eu não botei fé que ele ia tá ali, não. Eu achei que ele tava caído, velho, mas ele tava agachado. Pra mim, o último que tinha sobrado era o da plataforma. Meu gráfico tá no... Tá no normal. Pô. Eu queria tanto que a sense da placa de captura fosse lisinha, velho. A gente joga tão bem quando tá em off. Aí vai fazer live é um peso da miséria. A sense de 100 vai pra 40. Ainda com delay ainda essa peste. Eita. Morri. Ainda tacaram uma granada. Não, 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 não. Não é possível isso, não, velho. Eu não acredito, não, gente. Tacaram uma granada ainda. Caralho, o Cebola tá cheatado. Ô, Cebola tá usando problema minha. Flauda cheat, flauda cheat. Flauda cheat, rapaziada. Ó lá, finalizando, até finalizando, rapaziada. Flauda cheat aí, chat. Ele não quis atirar. Ele não quis atirar quando tava os dois juntos, mano. Pra não grudar na cara dos dois. O Cebola, cheat muito, muito cheat, velho. Sai, fiel. Quero papo contigo não, irmão. Bora, galerinha. Deixa o likezão. Vamos bater 10k de like, rapaziada. Falta só 600, humilde, pra gente bater 10k de like, mano. Então dá aquela fortalecida. Quem tá chegando na live agora, ou quem tá assistindo e esqueceu, confere aí. Seu seu like, você já deu. Mano, foi todo mundo esquerda, velho. Cara, é bagaçado, Lex. Quebrei um... Ah, eu vou morrer. Por que que eu fiz isso? Oh, o Zé Amor saiu da onde? O time deu bem 2, velho. Por que que você está freando aí na cerca, mano? O fiel, além de ter lá, ele faz essas cagadas aí. Nossa, nossa. Eu vou virar um Goku nível master aqui, velho. Nossa, que ódio. Caralho, mano. Não dá não, velho. Não dá não, mano. Eu não tenho essa sanidade mental pra enfrentar esse tipo de situação, não. Papo reto. Pô, derrubei 2, velho. Joguei muito ali ainda. Tá aqui ó, fogueirinho. O cara, pô, me pegou tudo, tudo de lado, mano. Perdemos ainda. Não tem um P, não, velho. Pô, só tem Mac 10. Jogar muito de Mac 10 é enjoativo, eu acho. Não, pô, vê se você joga comigo, mano. Senão o bagulho não vai fluir, não, velho. Tá ligado? Vocês vão ficar freando. Cara, freando em CS ranqueado. Se fosse um apostado, tudo bem, velho. Mas é um CS ranqueado. A gente tá aqui é pra brincar, cara. Tudo bem, eu quero ganhar. Mas vamos ganhar rushando, tá ligado? Taca na mãe pra ver se quica, moleque. Toma, marginal. Ô, time, é isso aí, ó. Rapaziada rushante, mil grau. Vamos pegar esse daí flanqueado que tá atirando aí, ó. Matou o Cebola, vamos pegar ele flanqueado. Um tiro aqui, time. Ui, dei dois, dois nele, dois. Boa, fiel. Bota, fiel. Fiel, sou mais turma. Caraca, fiel, muito boteco, mano. Muito boteco, mano. Boa, Alex. Boa, Alex. Tamo junto, mano. Tá vendo que nem só de Madagascar vive o homem? A fera. Obrigado pelo membro, Pedro. Seja bem-vindo. Valeu pela moral aí, meu rei. Pelu, pelu, pelu. Aí, negado, não. Vamos aí, ó. Vamos aí, ó. Vambora, vambora, chat. Esse daqui tá pegado. 3x2. Eu tô só com 3 kills, mas eu tô com 2.200 de dano, velho. Eu derrubei um monte de boneco. Puxadão, hein, time. Time, socorro, time. Caralho, esse cara tá me comendo aqui muito. Me comeram muito, velho. Mano, tá na maldade. Os moleques tá na maldade comigo, velho. Aí não entregou, não. Essa daqui eu entreguei. Pô, velho, não achei que 4 caras fossem pular ali me botando, não. Oi. Recepção amorosa, calorosa. Essa daqui, rapaz. Gostei de ver. Meu irmão, se eu for na casa de alguém e for recebido com tanta atenção desse jeito, eu vou tá nas nuvens. Ó o fiel. Vai, fiel. Faz um highlight aí, pelo amor de Deus. Tu tá me telando toda partida. Eu jogo 50 CS, tu tela 60. Faz um highlight, pelo menos, cara. Faz um highlight, mano. Faz alguma coisa que preste aí, fiel. Eu que tenho que fazer tudo aqui nessa família, né? Sou eu quem tenho que fazer todas as atividades aqui. Tá ligado? Se eu não fizer, ninguém faz. Eu não posso entregar um roundzinho. Eu não posso cair de primeira a um. Pô, velho. Tô cansado dessa vida de papai que tem que tá cuidando dos meus filhos. Venham, filhos. Venham. Venham pra baixo da asa do papai. Deixa que eu faço o resto. Vamos lá, velho. Obrigado pelo membro H4. Eita, fiel. Vamos, derrubou o pai. Ah, meu gelo lagou. Ou eu errei rude. Mano, morri pro drop. Nossa, Deus é bom. O cara tá temperando granada. Ah, moleque. Agora eu vou comer seu canequinho. Receba esse bandeirão. Vem, meus filhos. Vem pra baixo da asa do papai. Deixa que eu faço o serviço sujo. Entendeu? Deixa que eu chamo na responsabilidade. Porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Deixar nas mãos do fiel, ele treme. Agora, ele frecione? Não treme nunca. Já viu foguete? Dá ré? Não, foguete só sobe. Ih, eu sou um foguete da NASA. Fló da boa, chat. Fló da boa, ganhamos. 81 estrelas. A meta é pegar desafiante. Eu nem sei em quanto tá o desafiante. Pode tá em 100, 110. Tem como eu ver? Ah, não. Não dá, né? Desafiante é o quê? Os 300 maiores? É as 300 pessoas que tem mais estrela? Eu lembro que quando lançou o desafiante da ranqueada era assim. Era alguma coisa desse jeito. Os primeiros 300 que pegassem mestre, ficava dourado. Era incrível. Eu confesso que eu tentei e não consegui. O jogo tá abaixo. Bora, rapaziada. 12k de like, hein, chat? Clica no gostei aí, família. Mentira, Freitas, Lu. Ei, caiu com o Freitas, ó. Foi, foi. Aqui, olha aqui. Foi, foi. Olha aqui, olha aqui, Luquinha. Que porra é Freitas, não? Quem cai Freitas aí, ó. Sou seu padrasto. É, porra aí, o verificado aí, ó. Quem é Freitas? Quem é Freitas? Você quer, não? Freitas, Freitas, FF. É, foi. Morre muito, morre muito, morre muito. O cara ignorou todo mundo pra me rushar aqui, mano. Deus tá vendo, hein. Ai, meu Deus do céu, como é o Capone do Freitas, ó. Peguei uma kill, boa. Ai, meu Deus do céu. Tive que gastar uma fogueirinha. Olha aí, se ele tá em live, olha aí. Só tem eu e ele vivo. Deixa eu ver se ele tá em live. Pera aí, pera aí. Achei fácil. Obrigado pelo superchat, fixe. Opa, Freitas, posso transmitir sua live no TikTok? Mano, o último que transmitiu minha live no TikTok tomou dois strikes, velho. Obrigado pelo membro Pedro Blocks. Os caras querem transmitir minha live, mano. Os caras vão pegar, botar lá, transmitir até ele e começar a ganhar seguidor. Oxe, meu irmão. Aí o cara, eu dei dois strikes nele, ele me mandou um e-mail pedindo pra remover o strike, porque o que ele tava fazendo era só tentando promover minha imagem. Aí você entrava na live do cara lá, a biografia dele, direcionava pra um canal dele. Um canal dele, de uso pessoal. Falei, ah, pronto, menino. Tô valendo mais nenhum real. Ó, barbaridade. Ó a fera ali, ó. Mano, flanqueei gostoso aqui, hein. Caralho, meu time. Esse cara vai... Ai! Elimine, elimina, é um rapido. Mutei. Mano, eu tô jogando muito mal nesse jogo aqui, eu não sei porquê, velho. Eu acho que é porque os caras me reconheceram e eu fiquei nervoso. Eu tô tremendo, tô tremendo, velho. Não, não tá encaixando? Ah, porra, como é que tu joga mal bem em um e mal ruim no outro? Cara, mas que cara chato também, velho. Fica dando a volta nesse trator, mano. Que raiva chato. Vou pegar a Mac 10. Puta, 06, velho. Obrigado pelo superchat, Pedro. Peraí, me manda um salve, eu sou seu fã. Salve, Pedrão, tamo junto, irmão. Sou seu fã. Pô, foi feio aqui, hein. Relaxa, rapaziada, ativei. Ativei o modo cheat. Aí é foda. Tô top 2 ainda, tranquilo. Fica tranquilo, tá? Top 1, tá? Top 1, 2 kills e 700 de dano. Pai, tá no topo. No topo da... Da cadeia alimentar. Fica tranquilo. Pra falar de mim, tem que estar acima de mim. Valeu? Calma aí que eu peguei uma U. Porque agora o assunto vai ficar sério. Bora, chat. Quem confia, digita eu. O que é Army? Caralho, mano. Os caras... Pô, eu não sei o que que tá rolando não, mas a galera não tá gostando muito desse nick não, desse Army. Eles tão relacionando com parada de... De banda, velho. Musical, não tem nada a ver. A Army é a tradução de exército, tá ligado? Tipo, militar, essas paradas. Aí os caras tão achando que é negócio de banda, mano. De grupo, musical. Cara, é o meu time, velho. Morri muito. Ah, tô presa! Normalmente os caras rusham tudo em mim, né, velho? Os caras veem que eu tô na partida ali, verificado e tal. Rusham os quatro em mim e tal. Os quatro rushando no meu time. Pô, eu não tô pegando ninguém no jogo. Eu não tô conseguindo matar ninguém. Eu dei um flanquizinho ali na base dos malucos. Tava tudo lá rushando nos meus amigos, nos meus aliados. Valeu pelos membros aí, Pedrão. Valeu, mano. Cinco assinaturas de canal. Muitas graças. Ué, chat, eu não tô com os personagens de CS, não, mano? Aí tu me quebra, doido. Mano, o cara me deu dois capas, velho. Sem querer. Ele não tava nem me rajando, chat. Como isso é possível? Vocês viram isso? Ai, não pula. Boneco! Sobe na caixa, mano. Aí, pronto. Por que que não fez isso antes? Boa time, boa time. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Boa, pessoal. Gostei de ver, pessoal. Boa, pessoal. Ô, meu time representou nessa daqui, hein? Mano, eu fui a cobaia ali, velho, porque eu tomei muita bala. Eu fui rushar no cara porque eu vi que ele tava distraído com a rapaziada lá do fundo. Aí eu passei pulando, né? Tomei dois. Ah, sorte que eu não tenho mochila de perna. Vou ir pela direita nessa daqui, chat. Vamos fazer uma play diferente. Ó, botaram muito nos caras aí, ó. Tadinho deles. Meu time tá sendo oprimido nessa partida, velho. Perdi o colete do nada. Explodiu. Raja aí, irmão. Ô, número três. Dá pra avançar nesse cara, não, velho. Ele tá de AWP. Derrubaram um. Agora eu vou. Nossa, tô tacando até a manha aqui, velho. Nem me levanta. Acabou minha munição. Time. Boa, Vicky. Clica no pai. Que eu vou finalizar esse boteco, velho. Nossa, uma bala, chat. Era só uma bala que eu tinha, velho. Vocês viram esse capa? Que isso, mano? Entrega, não. Eu, deusinho, 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 deusinho. Deusinho. Relaxa, chat. 128 estrelas? Cadê? Quem tá com 128 estrelas, chat? Ah, tá. Pra pegar desafio hoje. Entendi, velho. Entendi, mano. Ué, que vocês mandam a parada fora de contexto, chat. Aí é embaçado. Que susto. Achei que eu tinha pegado um cara de 120 estrelas. Ô, o deusinho tá jogando muito, tá? Ele tá carregando nós. Eu não tô jogando nada, menino. Pelo menos eu tô marcando presença aqui. Valeu aí, Pedrão. Aí você quebra o batalhão, né, velho? Putz. É, irmão. Só lamento. Do ré, mi fá, só lamento. Para, moço, de matar o meu amigo. Me ajuda, ô, tenente. Ajuda, meu. Tá com gelo aqui, pai. Tá com gelo aqui, pai. Você vai deixar ele finalizar, mano. Aí, borracha, mano. Eita, granada do cranco. Deusinha amassou. Ó, o gelo do Elton. Não, rapaziada. Eu taquei o gelo pra me proteger. O cara caiu depois, velho. Eu não tenho culpa, tá ligado? E a partir daquele momento, eu já não podia fazer nada. A não ser que eu tivesse um Skyler ali, conseguisse quebrar o meu gelo e ajudar ele. Não. Ele caiu depois. Isso foi consequência da vida. Culpem a vida, não culpem eu. Ô, o Pedrão tá fortalecendo todo mundo no chat, hein, rapaziada. Só os membros de presente, meu irmão. Coisa linda. Pedro fortalecendo nos membros e vocês fortalecendo nos likes, turminha. Então, quem é humildinho, vai deixando já o likezinho, valeu? Tamo junto, é nóis. 23 casal na live. Só agradece a presença de todo mundo aí. Valeu! Mano, cadê minha Kelly, velho? Eu tô sem Kelly, não faz nem sentido, mano. Põe a Kelly aí, menino. Carregamento. Vou levar... Fogueira, meu irmão. Fogueira. Fogueirinha é coisa boa. Aqui que é a live do Melhor Mobile? Se você tá querendo causar discórdia, tu fala, meu. Se você quer causar discórdia, você fala, meu. Ó o Natividade trolando aí, ó. Bronx. Frost. Ó, caí com uma galera diferente, hein? Ninguém repetiu daqui, gostei de ver. Valeu pelo superchat, Vavá! Rapaziada, minha voz tá boa pra vocês? Tá de boa? Tá baixa? Como é que tá? Eu coloquei o microfone mais pra baixo aqui, hein? Então, se tiver baixa, vocês me avisam. Eu não sei o que passa na cabeça de um indivíduo pra subir numa casa no round de pistola. Deve ser... Deve beber muita candida. O cara bebe no mínimo dois litros de candida só no café da manhã pra pensar em subir numa casa no round de pistola, mano. Puta, aquela merda, velho. Tá mudo? Eu popou no meu canudo, mano. Army é o nome dos fãs de BTS. Ah, então é tipo uma comunidade, né? É uma comunidade ali. Mano... Eles de lá e eu de cá. Se ligou, velho? Freitione Army. Pô, velho. Eu que criei, cara. E em minha cabeça não tinha nada envolvendo BTS. E se agora tem, se eu descobrir... Eles de lá e eu de cá. Se ligou? Hoje um cara comentou no meu vídeo que nem ia dar o like só porque tinha Army no nome. Eu falei, vá... Cagar no mato, rapaz. Tá me tirando de maluco, é doido. Cara, assiste meus vídeos, gosta de mim. Não vai dar like por causa que eu tenho Army no nome. Gosto do Neymar, sou fã dele, mas eu vou hatear porque ele perdeu a copa. É tipo isso. Passa. Eu vou morrer pra esse cara, mano. Ai, boneco! Boneco desgraçado. Por que você não pulou essa porta? Sim, Ju? Faz a boa, irmão. Caraca, esse moleque com essa umpia aí, ele tá quebrando todo mundo. Derruba ele e tu me salva, brother. Tá só de deserto, coitado. Tá nele! Homem. Por que você... Pois aí, ó. Você vai tomar logo as botadas aí, viu? Caraca, mano. Daqui a pouco o 6ix9ine, ele liga a calma pra xingar a gente. Porque só ele fez dama nessa partida. O time todo com zero de kill. Eu fiz 50. Eu dei tiro. Agora o Senju e o Smoke aí tá precisando dar uma treinada, né? Tá precisando dar uma treinada antes de jogar no meu time aqui. Porque eu exijo jogadores competentes, beleza? O cara vem jogar comigo e fazer zero de dano, mano. Tá de brincadeira, rapaz? Isso daí não passou no teste pra estar no time do Freitone, não. Tem que ser no mínimo 50. No mínimo. Passou de 50, a gente pensa. Vou botar no padrão depois, Jat. Não deixa eu jogar no ultra, não, velho. Jogo pedra do cabrão. Vai dar uma merda aqui, né? Precisa ser nem vidente pra saber disso. Pô, tu não deu um tiro no cara, brother? Morri pra quem? Caralho, os caras tão botando nós no bolso. Eu não sei nem pra quem eu morri. Eu só caí. Coete, vamos reagir, rapaziada. O bagulho ficou sério aqui, hein? É isso aí, Freitão. Deixa o like, Jat. Vamos bater 16 mil likes aí, hein, rapaziada. Vocês querem uma hora e meia hoje de ranqueada de novo? Ou uma horinha só? Ontem ranqueada, meu amigo. Ontem foi engraçado, viu? Ah, como é que esse cara veio mirando já, irmão? Ô, meu amigo, os caras tão me comendo aqui, ó. Três caras junto comigo e ainda não consegui morrer por um aleatório ainda. Boa. Valeu, irmão. Só agradeço pela força aí. Pega o pezinho aí, pai, enquanto eu tô roubando o kit. Bora, cachorro. Rebre isso daqui, mano. Quer ver eu surtar? É eu morrer pra esse cara aqui, menino. Saí correndo igual um doido pra fazer uma kill, pelo menos, e o cara ainda me mata. Já pensou? Duas horas de ranqueada, rapaziada. É muita coisa, mano, pra jogar solo. Se você joga muito solo, dá depressão. Pô, entreguei aqui, né, mano? Ah, para de rushar em mim, seus carentes. Qual foi, doido? O cara não morreu não, é? Eu recarreguei a arma achando que tinha matado ele. Quem gostou desse prefire, digita um. Quem gostou desse prefire, digita um aí no chat. Amassei aqui, hein, família? Que isso? Ah, o pai chegou, pô. O pai chegou, pô. Aquele cara de azul, eu parei de atirar nele, porque eu achei que tinha matado, velho. Esse jogo é muito pegadinhas. Vou tentar ativar o aloque e chegar botando lá na direita, rapaziada. Os caras geralmente vêm de bocão aqui, ó. Caramba, tu papou minhas duas kills, velho. Mas tudo bem, tudo bem, eu jogo em prol da equipe. Ganhamos, ganhamos, pô. Será que eu não preciso nem jogar mais? Vou até puxar uma desert. Vou assim, Ju, entrega. E é esse, Ju, do entrega. Um salve pro Henderson. Ren-den-den-den-den-den-den-den-derson. É nóis, meu patrão. Pegar uma carapina aqui pra abrir botando. Meu time foi com tudo agora, viu? Os meninos que tá insano. Vou ativar o aloque aqui, menino. Vou botar 30. Vou botar pra machucar. Ah, mano, isso daí... Isso daí que não pode, mano. Eu vou de corpo e alma, tá ligado? Pro abril e pulo. Os caras ficam nessa palhaçada de estreifar, de bugar pixel. Mano, não se faz mais jogador como antigamente, velho. Tem que pular botando. O primeiro que encaixar leva. E digo mais, se derrubar não pode salvar não, menino. Abrir e pulou é um duelo, igual o do faroeste. Tem que respeitar as regras. Derrubou, vai continuar no chão. Até ser morto. Caralho, é mina aqui, doido. Vai cair na mãe pra ver esse Kiko. Vou dar na cara desse moleque de desert. Vai, time. O cara vai matar nós ainda, mano. Pô, pode dar mole não, né? Pode dar mole não. Agora eu posso. Agora eu posso me dar o luxo de dar uma de desert. Para de trollar, mano! Caralho, fizeram conteúdo no Amigo, velho. Ô, que virada, hein? Que virada, hein, turminha? Hoje nós bagaçamos, botamos pra quebrar, rapaz. Aqui é o time do Freitone. Freitas, é bom ser influenciador ou não? Você acha ruim alguma coisa? Cara, vou falar a verdade. Ser influenciador tem seus benefícios e seus malefícios. Porque quando você não é influenciador e tenta um suporte com o jogo, você tenta uma ajuda da administração por parte da Garena e você não consegue, ok, pô. Tá ligado? Os caras recebem milhares de notificação por dia. Muita coisa.